O Muzinho O Muzinho O Muzinho O Muzinho Nós não estamos entendendo. Eles não têm certeza de que nós podíamos ter uma cabeça de seu coração. Nós somos conceptos sobre o pessoal, O pessoal, o pessoal, talvez você tenha visto em seguida. Eu falo, eu falo! e a minha vida no outro gravação, a minha vida era tão crenante, porque eu já me sinto muito louco. Eu não fossem limitares, mas eu não gostaria. O que foi que você fez? Não, mas eu estava. Eu não viajando para o racismo. Eu não vou fazer isso aí, eu somentei, eu não estava tudo. Eu agora estudava, pois você os muito gostou. Você sabe que ele até era um ministro? Você sabe que ele não foi a coração. Eu não me... Eu não sei! Ele morreu com seu pai para ver se isso. Você, por que há um banho, e você acha que ela morava na sua mãe a sair à comê? Você sabe que ela tem que ir embora. Você sabe que ele era um ministro? Eu não sei que ele era um ministro. Gelo amor paraível sem motivo. Coming to you. Quanto nosso quer dizer a terra até mesmo, e que nosso filho tinha errado de formaichte dogs? So, de reg不是 um coneiro de carne. Tchau. Não precisa, nada. Bem, tal hot. T AUGETA. Talvez esse aqui está nas peças das casas. Deixe que possa ser chamado de carne na terra. Mas com certeza... O vai mexeria para cá. Você ataca, se você já está. Sim, eu vou dar certo. Eu Yellow, você me ensinou, por que eu não posso dizer que eu não posso falar exatamente exatamente nesse momento? Eu não posso falar assim. Não sei. Eu não posso falar sobre isso que eu não posso falar. 造am ele pelo menos todo mundo. Ainda não vimos, eu quero muito estar aqui, mas acho que lá pelo menos tuas mudanças, mas por um Brasil que estão trabalhando. Eu quero dizer que isso, não é tão hacked. Minha mãe usou muito. Isso é muito simples. Isso é muito fácil. Eu lhe aprendo muito. Eu tenho que sermos com os exemplos de vida. Eu tenho que viver o meu país. E aí eu sei que você vai fazer uma situação agora, eu sei que você vai fazer. Eu vou fazer tudo. Ainda não me lembre. Eu sei que você vai fazer isso. Eu sou um filho aqui, mas não sou um filho. Você tem que ser um filho. Você tem que ser muito feliz e não pode ser um filho. Eu tenho que ser um filho cheio da tape. Eu estou falando. Quando você virou a vida, você vai fazer tudo. Você tem que ser um filho que está em uma pessoa que está em esperança? Eu não sei o que você está em esperança de fazer. Não, não é? Não é? Não, não é? É igual. É igual. É igual. É que eu sou o Senhor. Para quem é que eu se louco, você está aqui no tindo. É isso aí. Mas eu não tenho cuidado. Não sei se não sei se você sabe. Não sei se é isso porque eu disse que eu não sei. Eu não sei, eu não sei. O que é isso? mas ainda não vamos sitting chegando, então vamos estar com a outra na oração. O que a alright? Vamos que eu tive, aunque seja um teatro toda firme, o espaço que esclarece a�� os soldados? Quem acha o povo três씨 milharesaeda brancansamos nós? Ficou 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 E aí O querido, o que vocês acharam, foi uma coisa boa. Foi uma coisa boa e uma coisa boa. O que você姐 consegue fazer? Isso daí foi isso. Desculpa, superado. Porque quando ela não vai morrer, ela não já foi morrer. Eu também pegava uma coisa boa. E eu não ouviu uma coisa boa. Oh, por favor. Eu não estou com medo. Eu não vou ficar com medo. Muito obrigado. Amor. A militia. Abrilha, não quer um fê. Eu não confiou. Me рисu em um grande momento. Espero que eu tenha colocado para cá. Eu não quero mais. Até agora? Certo? Eu não estou à cola.. Agora, eu não vou mais pra fazer isso. Um. Não. Não posso mais pra fazer isso.. Eu não posso estar aqui quando eu estou tracendo. Umaisiaguda para os outros. E aí E aí E aí E aí E aí E o cara do meu amor... Muito bem. Me dá muito bem! Que impressione que era um fio que eu não esponja a ver. Mas, olha que é nutreira, não há uma. E vai ser o jeito que eu sou a gravar mais. É assim que jamais está gravando o seu. O que é isso? ae 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 Gani Tchungu Tandes ilha Tandes ilha O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?